Uma viúva na cidade de Naim parou Quando alguém em seu ouvido sussurrou Lá vem ele Um cego em Jericó se levantou Quando alguém para ele então falou Lá vem ele Marta e Maria pararam de chorar Quando alguém correndo veio avisar Lá vem ele E então Lázaro já por quatro dias Se levanta e abandona a cova fria Quando ouviu a mãe da voz que era ele Se a medicina te desenganou Se a lei do homem te justiçou Se a tua bênção ainda não chegou Lá vem ele Se em tua mesa está focando pão E a tua vitória pode dar tua mão Pare de chorar e preste atenção Lá vem ele Marta e Maria pararam de chorar Quando alguém correndo veio avisar Lá vem ele E então Lá vem ele E então Lázaro já morto A quatro dias Se levanta e abandona a cova fria Quando ouviu a mega voz que era ele Se a medicina te desenganou Se a lei do homem te justiçou Se a tua bênção ainda não chegou Lá vem ele Se em tua mesa está focando pão E a tua vitória pode dar tua mão Pare de chorar e preste atenção Lá vem ele Ele é a justiça, o melhor remédio Ele é o pão Ele é Jesus, o dono da vida A tua salvação Ele é a justiça, o melhor remédio Ele é o pão Ele é Jesus, o dono da vida A tua salvação Oh, oh, oh